Animais que pertencem à mesma família que os cães, do assunto de adoração à sua inteligência bruta, as raposas têm inspirado os humanos em sua arte desde que estamos desenhando em paredes de cavernas. Se você é fã de vídeos engraçados de animais, especialmente vídeos engraçados de raposas, então este é o vídeo para você. Aqui está a lista de raposas que você não vai acreditar que na verdade. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Raposa feneco Começando com os incríveis raposas na vida selvagem, o feneco é um habitante do deserto que pode sobreviver com muito pouca água. É noturno, mantendo-se fresco em sua toca durante o calor do dia e caçando à noite. Suas orelhas distintamente grandes ajudam a localizar presas e dissipar o calor. O feneco é a menor espécie de canídeo do mundo, com uma média de 3,5 libras e geralmente atingindo cerca de 12 polegadas de comprimento. Suas orelhas sozinhas podem ter de 3 a 6 polegadas. Raposa Ártica Se você assistiu ao documentário de natureza, pode conhecer esta Raposa Ártica, também conhecida como Raposa Polar, Raposa Branca ou Raposa da Neve. A Raposa Ártica habita a Tundra Ártica, ou seja, a região norte do Canadá, Rússia, Europa, Groenlândia e Islândia. Ao contrário de seus primos habitantes do deserto, adaptados ao calor extremo, este majestoso canídeo está equipado para o frio amargo. Ele possui a pelagem mais quente de qualquer animal encontrado no Ártico, capaz de sobreviver a temperaturas de até cerca de 76 graus Celsius abaixo de zero. O casaco branco também ajuda a camuflar. Raposa de Bluntford A Raposa de Bluntford é uma pequena raposa com orelhas brancas e uma cauda longa e felpuda, quase igual ao comprimento de seu corpo. O corpo é cinza amarronzado, desbotando para amarelo claro na barriga. O casaco de inverno é macio e lanoso, com um denso subpelo preto e manchas brancas na área dorsal. Junto com uma camada um pouco mais grossa de gordura, serve como isolamento térmico no inverno frio e seco. Esta raposa tem habilidade para escalar rochas e fazer saltos descritos como saltos surpreendentes para saliências 3 metros acima delas. Raposa Vermelha Nenhum documentário está completo sem esta raposa. A raposa vermelha é o tipo mais comum e difundido de raposa, o que significa que muitas variações existem entre as raposas vermelhas. A raça pode ser encontrada desde o círculo ártico até o norte da África, bem como na Ásia e na América Central. A raposa vermelha pode sobreviver em pradarias, cidades suburbanas, montanhas, desertos, florestas e muito mais, graças às suas características altamente adaptáveis. As raposas vermelhas são ótimas caçadoras devido à sua natureza ágil e capacidades de salto. Sua cauda grande e fofa ajuda a manter o equilíbrio e a conservar o calor. Creeper, o fox amigável O documentário grátis da natureza tem esses vídeos de raposas capturados na câmera. Este é sobre uma raposa amigável que se torna um animal de estimação doméstico. Então, qual é a vida secreta deste animal de estimação? Há seis anos, Creeper foi encontrado do lado de fora de um salão de cabeleireiro em Quente, Inglaterra. Ele estava gravemente ferido após uma briga com um cachorro. Felizmente, ele foi acolhido pelo Sr. Trauler, que o cuidou e ganhou sua confiança. Agora, Creeper se comporta mais como um cachorro doméstico do que uma ave de rapina. Raposa do Tibete Pode ter orelhas de tamanho regular, mas parece ter uma cabeça excepcionalmente larga, principalmente porque seu focinho é especialmente estreito e tem bastante pelo espesso ao redor do rosto. Seu corpo é compacto e suas pernas são bastante curtas, o que dá ao animal uma estética de desenho animado. Esta raposa é encontrada em altas elevações no planalto tibetano, às vezes acima de 177 mil pés. Ela caça pique e outros roedores, pelos lanosos e às vezes lagartos. As raposas do Tibete são uma espécie muito incomum de raposas, com um comprimento corporal entre 50 e 70 centímetros. Raposa de orelhas grandes Você pode assumir que esta raposa recebeu seu nome por suas orelhas. Na verdade, as orelhas desta espécie de raposa se parecem com as dos morcegos, já que o tamanho da orelha é grande e também muito poderoso, o que ajuda a localizar suas presas. Esta raposa de orelhas grandes também tem dentes pequenos em relação às outras espécies de raposas, apenas porque não precisa deles. As raposas de orelhas grandes fazem um animal de estimação bem treinado que age como um. Juniper, a estrela do Instagram Você deve ter ouvido falar desta raposa em muitos canais da internet. Juniper é uma raposa de dois anos com mais seguidores do que você no Instagram, 2,2 milhões deles. Ela aparece se divertindo em fotos com uma variedade de outros animais de estimação, incluindo um rapaz mais novo chamado Fig, um cachorro chamado Moose e um par de esquilos do açúcar chamados Pit e Petúnia. Ela é uma das 10 principais raposas de estimação nas redes sociais e a única da lista que não é um cachorro ou um gato. E agora, como muitas estrelas das redes sociais, ela tem a dela. Raposa prateada É na verdade uma variante de cor da raposa vermelha. Estas raposas nascem com melanina extra, tornando-se o pelo mais escuro. Elas podem variar de serem totalmente pretas até apenas com a ponta branca na cauda característica, até azul ou cinza-cinza. Independentemente do tom, essa variante de cor é valorizada pelo comércio de peles. Por causa disso, a raposa prateada foi criada em cativeiro até o ponto de ser domesticada. Hoje em dia, variantes naturais de prata acontecem muito raramente na natureza. Raposa de Darwin Também conhecida como zorro xilote ou zorro de Darwin em espanhol, vive no Parque Nacional Chiloé, na cordilheira costeira de Valdívia, no continente chileno e na ilha Chiloé. A população das raposas de Darwin está diminuindo continuamente em todo o mundo, com menos de mil indivíduos restantes na Terra. Portanto, a IUCN as listou como animais criticamente ameaçados de extinção. A raposa de Darwin tem uma dieta vasta em florestas densas onde existe, caçando mamíferos, répteis, besouros e invertebrados. Às vezes, seleciona frutas e bagas. Raposa cruzada A raposa cruzada é uma raça de raposa que é principalmente nativa da América do Norte e é comumente encontrada lá. A raposa cruzada é outra variante de cor da raposa vermelha clássica, e existem cerca de 47 subespécies da raposa vermelha encontradas em todo o mundo selvagem. A raposa cruzada tem uma altura de ombro de cerca de 14 a 20 polegadas e pesa de 5 a até 31 libras. Ela tem orelhas pontudas, uma pelagem espessa adorável e uma cauda felpuda com ponta branca. Esta cauda com ponta branca é como os biólogos distinguem as raposas vermelhas, mesmo as melanísticas, de outras raposas. A raposa cruzada é uma raça de griots.